Olá, seja bem-vindo galera, Profai aqui de Mecanismo Antigo, faz muito tempo que eu não trago ele aqui para o canal, mas eu vou estar mostrando aqui basicamente o que eu tenho aqui disponível, a gente pode estar fazendo esse deck junto, porque não tem todas as cartas aqui do extra deck e a versão é a versão básica dele, então vou estar pedindo a ajuda de vocês, mas aqui a gente vai estar mostrando algumas coisas para a gente ter como base e trazer no próximo vídeo, beleza? Então peço muito que você já deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses outros vídeos e também peço muito que você compartilhe para que mais pessoas possam estar vendo esse canal e porventura estar se inscrevendo, beleza? Então para o vídeo não ficar longo, já vamos deixar aqui de lado o extra deck, vou mostrar aqui. Começamos com aqui o Mecanismo Antigo, o Golem, para quem não conhece essa carta, quando ela batalha o oponente não vai estar podendo ativar a mágica e a armadilha e também vai causar dano perfurante e na versão aqui do Morro Definitivo você vai descartando em Monstro Máquina e ele pode estar dando mais ataques, beleza? O Reator, uma adição maravilhosa que chegou no estrutural aqui do Mecanismo Antigo. Para invocar ele tem algumas condições aqui bem interessantes, que se você tributar um monstro mecanismo antigo para invocar, ele vai estar batendo com dano perfurante no seu oponente. Se você fizer utilizando o monstro dispositivo, ele pode estar dando dois ataques, ele também vai ter o efeito básico que o seu oponente não pode ativar a carta de magia e a armadilha até o final da etapa de dano, mas também quando você destrói o monstro do oponente, você pode ainda estar destruindo uma magia e a armadilha dele. Temos aqui o Ivern, que é o nosso buscador, quando você invoca ele você pode estar adicionando qualquer card no Mecanismo Antigo, Monstro, Mágico ou Armadilha, mas também quando você fizer isso você não pode baixar cards. Temos aqui a nossa Poliambulante, que é o Cão de Caça, você pode ativar o efeito e fazer uma fusão utilizando o monstro do campo da sua mão, é muito bom. E também ele tem um efeito básico, que quando ele é invocado causa 600 de dano. Temos aqui a estrutura do Mecanismo Antigo, é uma carta bem interessante, que você pode descartar um card e estar adicionando uma magia ou armadilha ao Mecanismo Antigo, ou um golem diretamente do dedo para a mão, muito bom. E se caso o oponente destruir ele por efeito, você pode estar invocando até 3 golem do Mecanismo Antigo da sua mão, ou o humor definitivo ignorando as condições de invocação, é muito difícil disso acontecer, mas ele tem esse efeito aqui bem interessante. Temos aqui a caixa, o Mecanismo Antigo, ela é muito boa pelo efeito que quando você adiciona ela fora da fase de compra, você pode estar adicionando mais um monstro, um Mecanismo Antigo. Então, geralmente você pega pelo efeito do Ivern, aí ativa o efeito dele, que você já traz outro, então você consegue ter mais monstros até para ter matérias para estar fazendo a fusão aqui com o Cão de Caça. Agora também, como eu já tinha falado de dispositivo, por que não utilizar aqui o dispositivo de ouro e o dispositivo de prata, para quem não conhece basicamente se eles são destruídos, você invoca a outra versão, se você destruiu de prata, invoca o de ouro, se destruiu de ouro, invoca o de prata. E ele também tem o efeito que quando ele é invocado, você pode estar invocando um monstro de máquina de nível 4. Agora aqui temos a Vila Mecânica, uma das principais cartas desse arquétipo. Basicamente, quando ela está ativa, você pode estar invocando o Mecanismo Antigo com o tributo a menos. Exemplo, se você for invocar um monstro de nível 5 ou 6, você simplesmente coloca ele no campo, 7 para cima, ao invés de dois tributos, você só tributa um monstro. Temos a Catapulta, que ela é uma carta que a gente geralmente comba aqui com a Vila Mecânica, porque você vai dar algo, um card que você controla, se você não controlar monstros, você dá algo na Vila Mecânica e destrói ela, que vai entregar o efeito dela, que você invoca um monstro de Mecanismo Antigo, ignorando as condições de invocação. E esse daqui, você invoca um monstro Mecanismo Antigo. Deixa eu ver... Ah não, esse que invoca, ignorando as condições de invocação, e esse invoca da mão ou do deck. É, ele também tem um efeito adicional, que quando ele está no cemitério, você dá algo em um monstro que você controla, destrói e cria uma ficha Mecanismo. É mais para você estar utilizando como material de fusão. Temos escala urgente, que você utiliza ela para você estar invocando um monstro de nível 4 ou menos, ou... e também um monstro de nível 5 ou mais, mas os dois monstros vão estar com seus efeitos negados. Isso é mais para você estar fazendo invocação fusão, invocação link, é mais para proteger. Mas você não tem que controlar monstros para ativar esse efeito. É um efeito rápido. Aqui, a nossa fusão aqui do Mecanismo Antigo, é uma que você vai trazer com estrutura. Então, é uma carta muito top, porque se você controlar o Mecanismo Antigo Golem, você pode estar utilizando as matérias direto do deck. É muito forte. Essa carta já custou 120 reais a cópia, ainda bem que teve reprint. E falando em fusão, por que não utilizar uma polimerização? Já que não aparece nenhuma dessas cartas, você ainda tem essa opção. A fortaleza para proteger os monstros do Mecanismo Antigo, que o oponente não pode ativar nada quando eles são invocados. Eu gostaria de ter três cópias dessa daqui, porque ela é muito forte, mas ela subiu de preço. E também, se ela for destruída, você invoca o monstro do Mecanismo Antigo, e é muito bom. Transformação Campal, que basicamente você tem que ter a vela mecânica no seu campo. Agora, para reviver monstros, temos a top das tops, reviver monstros. Essa daqui é reviver um mecanismo antigo, mas caso você não tenha nenhum monstro no campo, você pode ativar esse efeito. Ela não revive se você tiver outro monstro. Mas é, se você perder o seu monstro na batalha, você pode estar utilizando, porque é uma armadilha contínua. E também, temos aqui, de trás à frente, para você estar revivendo. E eu vou estar explicando, num convinho básico, o porquê de estar utilizando essas duas cartas aqui, de trás à frente. Como eu tinha falado, que tem o efeito de gerar ficha, já tem uma ficha separadinha aqui, para o deck. Vê o nome estrutural. Agora, de extra, temos aqui o balestra, temos o dinos e temos o dispositivo de platina. São os monstros de Link 2, que eu coloco nesse deck. O dinos, você pode dar algo em um monstro que você controle em um monstro do oponente e negar os efeitos. Se, por acaso, dois monstros forem invocados ao mesmo tempo na seta que ele aponta, você pode estar adicionando um monstro de nível 5. O balestra, quando ele é invocado, você pode estar adicionando um monstro mecanismo antigo ou a vela mecânica. Aí fica a seu critério, mas também ele pode estar dando efeito que ele seleciona o monstro que você controla no monstro do oponente. E você zera o ataque. Deixa eu ver. Você pode escolher uma magia armadilha e um monstro com fase para cima, destrua. Se isso acontecer, mude o ataque e defesa do monstro para zero até o final do turno. Ou seja, é basicamente para você zerar o ataque do oponente e destruir sua vila mecânica, por exemplo. Para estar trigando o efeito dela e invocar mais monstros mecanismo antigo. O platina, se ele for destruído, você traz algum dispositivo que você queira, seja o prata ou o dourado. E também ele tem o efeito que você pode estar invocando um monstro de nível 4, máquina. Temos aqui o Houtweiser, que é um monstro que não é afetado por cartas magia armadilha. Não é afetado por efeitos de card. E também durante a main phase você pode causar meio de dano ao seu oponente. E ele tem um efeito adicional que se ele é destruído você pode estar invocando um monstro de mecanismo antigo, ignorando as suas condições de invocação. Temos aqui o parrodão, o mecanismo antigo definitivo, que é basicamente um monstro gigante de 400 de ataque. Ele causa dano perfurante e se caso ele for destruído, você invoca o golem do mecanismo antigo do seu cemitério e ignora as suas condições de invocação. Temos aqui também o golem, o megaton, que basicamente ele é um monstro que vai trazer esse gigantão se for destruído. Mas ele tem os efeitos que quando ele batalha o seu oponente não pode ativar cartas magia armadilha. Só que se ele for feito com 3 golem do mecanismo antigo ou o morro definitivo, você ainda pode dar mais 2 ataques adicionais. Então ele é muito forte. E como eu falei, se ele for destruído, você pode estar invocando o mecanismo antigo definitivo. E para encerrar aqui, temos o gigante do mecanismo antigo do caos, que é um monstro muito forte. Ele pode atacar todos os monstros do oponente uma vez cada. E também ele não é afetado por efeitos de mágica armadilha, muito forte. E para fazer ele é simples, é simplesmente 4 monstros do mecanismo antigo. Bem bonito. E para encerrar, quando ele ataca o monstro do oponente é dano perfurante, assim como a maioria deles, beleza? Então, só mostrar aqui, basicamente, o que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui, o que eu posso estar utilizando aqui? Onde traz a frente. O que mais? Pode ser... Aqui a catapulta, a vila mecânica e mais um card para descartar. Esse daqui vai ser o nosso exemplo. Então, vai ser basicamente assim. Você vai estar ativando aqui a vila mecânica. Aí você ativa a catapulta, que vai destruir a vila mecânica. E quando ela faz isso, você invoca o mecanismo antigo, ignorando as condições de invocação. Então, no caso, você vai invocar o nosso querido golem do mecanismo antigo, beleza? Aí, como ela foi destruída, você vai invocar um... Ancient Gear diretamente da sua mão, deck ou cemitério. No caso, a gente pode estar invocando a estrutura do mecanismo antigo. Aí você ativa o efeito dele, como eu falei. Você descarta um card aleatório. Aí você pode estar adicionando um card mecanismo antigo, que é o que a gente adicionar a fusão. Aí, como você controla o mecanismo antigo, você vai ativar o efeito dele, que você vai jogar as matérias para estar fazendo o seu monstro gigantesco. Aqui, no caso, você envia para cá essa carta, essa carta. E também, o nosso querido golem para o cemitério, para você estar invocando... Cadê? O Megaton. Mas também, galera, você pode estar enviando mais um monstro mecanismo antigo para o cemitério. E estar invocando o do caos. Aí vai depender do que você precisar, entendeu? Então, eu coloquei mais um monstro lá, para você estar pegando e fazendo a utilização do mecanismo antigo gigante do caos. Aí, o que vai acontecer? Você tendo aqui, de trás à frente, você seta. Aí, no próximo turno, você pode estar ativando ela e simplesmente invocando aqui o seu reator tranquilamente. Ou você pode estar também invocando o Ivern, que o Ivern, como eu tinha falado, vai trazer a caixa. E a caixa vai trazer outro monstro mecanismo antigo, para você estar fazendo uma outra invocação fusão mais para frente, beleza? Então, basicamente, são as coisas que a gente pode estar fazendo com essas cartas aqui de mecanismo antigo. É bem simples, creio que, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um vídeo com os combos aqui, mostrando mais algumas coisas. Mas é bem simples de você entender como esse deck funciona. Peço muito que você deixe aí nos comentários quais cartas a gente pode estar colocando para deixar esse deck redondinho. e fazer com que ele destrua os oponentes aqui, das formas mais bizarras possíveis, com ataques de 4.500 pontos, beleza? Então, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus